Olá, uma boa noite, esse povo lindo que vai morar no céu, amém? Bom, hoje nós encerramos aqui esse livro, a gente propus aqui estudar o livro de sofonia, que fala muitas coisas interessantes para a nossa vida, para o povo de Deus, e é um livro muito especial, um livro onde fala do juiz de Deus, onde ele deu uma sentença para o povo de Jerusalém, e ele fala da última grande batalha deste mundo, aonde vai chegar um dia que ele vai purificar toda essa terra, nós vimos no capítulo 1 de sofonia, Deus declarando ali uma palavra de juiz, e eu quero aqui relembrar alguns pontos, no capítulo 2 também nós estudamos aí, o juiz que vinha sobre Jerusalém, mas no capítulo 1, ele fala daquele grande dia, aonde vai ser um dia amargo, um dia terrível, mas no meio desse contexto de dificuldade, de batalha, Deus ele traz uma palavra de esperança para os remanescentes, em toda época, Deus teve seus remanescentes, na época de Noé, o mundo estava complicado, mas Deus achou ali uma família remanescente, o juiz veio, foi pregado através de Noé, mas o mundo não quis ouvir, mas Noé sendo o remanescente, e aceitando a palavra de Deus, e ouvir a voz de Deus, ele foi salvo, e hoje nós temos esse exemplo, nós temos também, na época do Egito, aquele povo saiu do Egito, Deus deu uma palavra de juiz, para aquele povo, para que eles obedecessem, eles não obedeceram, Deus eliminou toda aquela geração que saiu do Egito, mas ficou dois remanescentes, que Deus falou, esses dois, entra na terra de Canaá, que era Josué e Caleb, aquele jovem, ouviu a voz de Deus, e se livrou, do grande dia do Senhor, e não é diferente, Deus tem uma mensagem, para nós, nos tempos do fim, e no livro de São Fania, nós vimos que Deus, ele falando, todos humildes da terra, os mansos, ouve esta mensagem, e nós vamos fazer o desfecho desse livro, e nós vamos perceber, que no final do livro, a graça, alcançou as pessoas, que ouviram a palavra de Deus, então, hoje também, a palavra é para nós, Deus tem uma palavra ali, que está em Apocalipse, aonde ele fala, de um juiz final, aonde vai derramar, as pragas, aonde ele, vai vir, fazer justiça, nessa terra, mas, antes que ele, faça a justiça, ele sempre chama, o seu povo, ao arrependimento, assim foi, no livro de São Fania, e assim será, nos últimos dias, dessa terra, a grande dificuldade, que o povo tem, para ouvir a palavra de Deus, e nós também, nessa geração, também temos, temos essa dificuldade, porque quando você vai lá, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, a palavra de Deus, diz que ia chegar, aos momentos final, aonde o povo, ia sentir, colseira, nos ouvidos, de ouvir, a sua palavra, a palavra de Deus, e eles, ia procurar, palavra, que fosse, paladar, aos seus ouvidos, e essa é a grande realidade, que nós estamos vivendo, nos últimos dias, abre, a palavra de Deus, em São Fania, capítulo 3, e nós vamos, fazer a leitura, vou pedir, para que você, feche os seus olhos, mais um segundo, aí, que eu vou, orar aqui, junto com vocês, pedindo a graça, do nosso Deus, amado pai, nesse momento, nós vamos aqui, continuar, e estudar, nesta noite, o capítulo 3, peço o Senhor, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, que teu santo, e bom espírito, que está aqui pai, abre os nossos olhos, espirituais, a nossa mente, para compreender, esta santa, e bendita palavra, por isso, nesse momento, me coloque em tuas mãos, pedindo perdão, dos meus pecados, e que o Senhor, me use, de acordo a tua vontade, em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus, já começa, descrevendo a situação, da cidade, de Jerusalém, naquele tempo, Deus, ele está, bem decepcionado, com o seu povo, ele disse assim, ai da cidade opressora, da rebelde, e manchada, ele está dizendo, ai da cidade opressora, rebelde, e manchada, continuando, não atende, a ninguém, não aceita, disciplina, não confia, no Senhor, nem se aproxima, do seu Deus, os seus príncipes, são leões, rugidor, no meio dela, os seus juízes, são lobo, no decair da noite, que não deixe, os ossos, para ser, ruído, no dia seguinte, quatro, os seus profetas, são leviano, homem péfido, o seu sacerdote, proflana, o santuário, viola a lei, o Senhor, é justo, no meio dela, ele, não comete, iniquidade, manhã, após manhã, traz ele, o seu juiz, e a luz, não falha, mas o iníquo, não conhece, a vergonha, versículo 6, exterminei, as nações, e as suas torres, estão assoladas, fiz deserta, as suas praças, a ponto de não haver, quem passa, por elas, a sua cidade, for destruída, de maneira, que não há ninguém, ninguém, que as habite, eu dizia, certamente, me temerá, e aceitará, a disciplina, e assim, e assim, a sua morada, não seria destruído, segundo, o que havia, determinado, mas ele, se levantaram, de madrugada, e corromperam, todos, seus atos, que palavra, forte, do nosso Deus, Deus, ele começa, a dizer assim, que, aquela cidade, rebelde, opressora, manchada, pelo pecado, ele diz, que, este povo, eles, não, atendiam, ninguém, eles, não, aceitavam, a disciplina, Deus, está dizendo aqui, que, ele mandava, os seus profetas, os seus mensageiros, mas, o povo, não queria ouvir, e, ele, diz, que, nem, se aproximava, do senhor, nem, confiava, no senhor, e, nem, se aproximava, do seu Deus, e, aí, ele, começa, a relatar, que, o povo, que, ele, levantou, para, cuidar, da cidade, cuidar, da igreja, o povo, estava, também, corrompido, não, era, só, os príncipes, os governadores, o, o rei, ele, diz, que, os príncipes, estavam, o que? Estavam, que nem, leão, rugidor, aquele, leão, que, quer, devorar, tudo, mas, ele, vai, dizer, que, os juízes, que, Deus, colocou, quando, você, vai, para o Velho Testamento, Deus, fala, para Moisés, Moisés, escolhe, um homem, que, tem, conhecimento, que, tem, sabedoria, e, coloca, na cidade, para, que, ele, julga, as, causa, do, do, meu, povo, este, juiz, que, Deus, tinha, colocado, estava, corrompendo, eles, não, estava, mais, importando, com, a sociedade, com, o, povo, de, Deus, e, ele, estava, que, nem, um, leão, a, palavra, de, Deus, diz, que, os, que, sobrava, num, dia, nem, deixava, para, o, outro, dia, eles, queriam, devorar, tudo, no, mesmo, dia, ou, seja, eles, não, estavam, afim, de, trabalhar, para, a, obra, de, Deus, e, sim, extorquir, a, raça, humana, ou, seja, o, povo, de, Deus, em, Jerusalém, e, aqui, Deus, faz, essa, descrição, como, esse, povo, estava, povo, não, queria, nem, ouvir, a, palavra, de, a, cada, dia, trazendo, a, luz, trazendo, a, justiça, mas, o, povo, não, queria, ouvir, o, povo, não, se, aproximava, de, Deus, a, ponto, de, Deus, dizer, assim, no, versículo, 4, os, seus, profetas, são, levianos, e, aí, ele, vai, dizer, homens, pérfido, os, os, profetas, que, Deus, chamou, muitos, profetas, verdadeiros, estavam ali, você pode pegar, Ezequiel, Jeremias, Isaías, porque, Sofania, era, contemporâneo, de, Jeremias, homem de Deus, mas, tinha outra turma, que se dizia, povo de Deus, que, pregava, a palavra de Deus, mas, ele, corrompia, ele, anulava, o juiz, de Deus, veja, que situação, aonde, que, nós, esperamos, que, uma pessoa, foi ungido, por Deus, está ali, para, trazer a palavra, para, alimentar, o seu povo, corrigir, a igreja, pela palavra, eles, não, estavam, corrigindo, veja, como, ele, continua, descrevendo, os, seus, profetas, são, livianos, homem, pérfido, o, seu, sacerdote, profanar, o, santuário, e, viola, a lei, o, que, espera, de, cada um, que, diz, sim, para, Jesus, para, cada um, de, nós, que, se, coloca, como, mensageiro, Deus, como, discípulo, de, Deus, é, que, nós, sejamos, fiel, a palavra, de, Deus, ele, esperava, isso, do, seu, povo, mas, ele, relata, aqui, que, este, povo, estava, profanando, a, igreja, e, estava, portanto, violando, a, lei, mas, Deus, é, interessante, que, esse, povo, ele, estava, tão, ruim, espiritualmente, mas, a, culpa, não, é, de, Deus, ele, vai, dizer, Deus, como, nosso, pai, e, às vezes, nós, somos, os, filhos, rebelde, mas, a, culpa, não, é, de, Deus, às, vezes, você, vê, uma, família, que, tem, vários, filhos, e, os, filhos, são, desobedientes, temosos, e, aí, você, fala, assim, nossa, será, que, o, pai, a, mãe, não, não, dá, educação, não, corrige seus, filhos, por isso, que, é, como, Deus, vai descrever, no, versículo 5, Deus, diz assim, o, senhor, é, justo, no, meio, dela, ou seja, da, cidade, ele, não, comete, iniquidade, e, aí, ele, diz, manhã, pós, manhã, Deus, trazia, a pregação, da, mensagem, ó, trazia, ele, o, seu, juiz, a, luz, não, falha, mas, o, iniquo, não, conhece, a, sua, vergonha, Deus, está, dizendo, todo, dia, de, manhã, eu, estou, ali, para, pregar, através, dos, profetas, que, eu, levantei, a, minha, palavra, para, corrigir, para, ensinar, eu, estou, no, meio, deste, povo, só, que, este, povo, não, quer, ouvir, a, minha, palavra, e, eles, não, afetada, uma, maneira, tão, grande, que, já, não, tinha, mais, vergonha, o, próprio, Deus, é, que, está, dizendo, isso, e, aqui, eu, me, lembro, um, tempo, atrás, tinha, uma, pegadinha, que, o, cara, seguia, o, outro, na, praia, né, e, quando, o, cara, pegasse, jogasse, uma, garrafinha, na, areia, ele, jogava, uma, garrafa cheia de água, espejava nele, ou jogava um copo de água, e, o, cara, ficava, tudo bravo, e, vinha, pra cima dele, e, aquela, confusão toda, e, ele, fala, você, acha, que, você, está, certo, jogar o lixo, na, praia, e, aí, o, cara, não, o, que, você, tem, a ver, com a minha vida, aí, ele, vai, e, fala, assim, está, tudo sendo filmado, você, acha, que, você, tem, razão, aí, o, cara, é, mas, depois, o, cara, se, fala, vai, cuidar da sua vida, e, vai, embora, não, quer, reconhecer, que, está, errado, aqui, é, exatamente, o, estava, acontecendo, eles, não, queriam, reconhecer, que, eles, estão, errados, mas, Deus, diz, eu, estou, pregando, a mensagem, eu, estou, que, não, quer, ouvir, a palavra, de Deus, e, quanto, na época, que, nós, estamos, vivendo, hoje, quantas, pessoas, não, tem, dado, mau, testemunho, como, povo, de Deus, olha, para o mundo, evangelho, quantos, pregadores, quantas, pessoas, tem, desprezado, o, verdadeiro, ensino, da palavra, de Deus, muitas, vezes, violando, os princípios, bíblicos, a lei, de Deus, como, ele, diz, aqui, hoje, o mundo, evangélico, está, tão, de uma maneira, tão, terrível, que, essa semana, eu, estava, vendo, na internet, um vídeo, de, de, uma igreja, que, o pregador, encheu a boca, d'água, e, falou assim, eu, vou, soprar, água, ungida, para todos, vocês, e, as pessoas, abriam a boca, e, ele, soprava, aquela água, e, as pessoas, ficava, tudo, encantado, com, aquilo, as pessoas, perderam, o sentido, do que, é, o evangelho, hoje, o mundo, está, dessa, maneira, mas, Deus, aqui, ele, relata, também, como, estava, naquele tempo, mas, hoje, Deus, nos, chama, ele, está, chamando, todos, os, mansos, da terra, para, um arrependimento, para, dar, valor, a palavra, dele, ele, vai, dizer, no versículo 6, assim, ele, vai, trazer, um exemplo, mas, isso, não, resolveu, no versículo 6, ele, diz assim, exterminei, as nações, e as suas torres, estão, assoladas, fiz, deserto, as suas praças, a ponto, de não haver, quem, passa, por ela, as suas, cidades, foram destruídas, de maneira, que, não há, quem, não há, ninguém, há ninguém, que, habites, Deus, ele, vai dizer assim, ó, eu, destruí, as outras, nações, e, com isso, Deus, esperava, que, o povo, dele, quando, visse, esse sinal, de juiz, ia, se arrepender, e, temer, a Deus, veja, o próximo, versículo, como, é interessante, e, ele, disse, no sete, eu, dizia, Deus, dizendo, certamente, temerá, e, aceitará, a, disciplina, e, aí, ele, diz assim, o restante, e, assim, as suas, moradas, não, seria, destruída, segundo, o que, havia, determinado, mas, ele, se, levantava, de madrugada, e, corromper, todos, seus, atos, o que, está, acontecendo, hoje, no mundo, Deus, esperava, que, quando, o povo, dele, visse, os sinais, de juiz, que, estava, chegando, em volta, ele, esperava, que, aquele povo, falava, assim, opa, tem, coisa, errada, aqui, se, arrependesse, e, voltasse, para, Deus, só, que, ele, está, dizendo, que, o povo, nem, se, esquentou, a cabeça, o povo, continuou, levantando, de madrugada, continuando, fazendo, seus, atos, seus, pecados, e, ele, disse, se, este, e, Deus, deixou, bem, claro, se, eles, tivessem, ouvido, esses, sinais, eles, teriam, evitado, a, destruição, ele, falou, assim, o decreto, que, eu, ia, destruir, vocês, as, suas, moradas, não, ia, ser, destruído, mas, o, coração, tão, duro, não, enxergou, o, juiz, de, Deus, Deus, disse, era, só, uma, pena, um, um, pouco, de, castigo, que, estava, acontecendo, e, Deus, esperava, com, isso, que, o, povo, se, acordasse, o, que, está, acontecendo, nos, dias, atuais, o, que, aconteceu, aí, esse tempo, atrás, pandemia, geral, o, que, Deus, esperava, com, isso, que, o, povo, começasse, pensar, o, tempo, do, fim, está, chegando, nós, precisamos, se, consagrar, a, Deus, mas, a, realidade, foi, ao, contrário, depois, da, pandemia, as, igrejas, ficou, mais, vazia, as, pessoas, que, vinha para a igreja, hoje, não vem mais, é, o, mesmo, relato, que, Deus, está, relatando, aqui, a, raça, humana, nós, somos, os, mesmos, só, mudou, a, época, mas, o, coração, nosso, a, nossa, mente, também, é, da, mesma, forma, daquele, povo, quando, Deus, trouxe, o, juiz, através, de, Noé, Deus, esperava, que, o povo, ouvisse a pregação, mas, eles, não, ouviram, e, foi, destruído, assim, nós, estamos, caminhando, para o, último, juiz, dessa, terra, e, Deus, está, chamando, o, seu, povo, a, se, acordar, olhar, para, tudo, que, está, acontecendo, as, guerras, que, está, acontecendo, Jesus, disse, em Mateus, 24, né, que, é, bem, conhecido, nos, últimos, dias, os, sinais, da, volta, dele, seria, isso aí, fome, peste, terremoto, guerra, já, é, os, sinais, da, volta, de Jesus, logo, logo, ele, vai, voltar, mas, com, tudo isso, que, nós, percebemos, que, nós, olhamos, que, assistimos, não, faz, efeito, nós, não, mudamos, de, atitude, e, é, isso, que, Deus, está, chamando, hoje, porque, nós, vimos, no, capítulo, 1 e 2, que, Deus, falou, ouve, povo, meu, os, mansos, os, remanescentes, ouve, a minha, palavra, e, acordem, e, Deus, aqui, ele, está, trazendo, novamente, mas, mesmo, com, essa, com, esse, juiz, que, Deus, fez, no, no, versículo 6, e, Deus, esperava, no, versículo 7, um, arrependimento, aí, Deus, fala, mas, me aguarde, o, dia, do, juiz, vai, chegar, e, eu, vou, se, levantar, versículo 8, versículo 8, diz assim, espera, Deus, está, falando, me, espere, já, que, vocês, não, quer ouvir, me, espere, pois, pois, a, mim, diz o, Senhor, no, dia, em, que, eu, me, levantar, para, o, despojo, porque, a, minha, resolução, ou, seja, não, tem, outra, é, a, juntar, as, nações, e, congregar, os, reino, para, sobre, ele, fazer, cair, a, minha, maldição, e, todo, furor, da, minha, ira, pois, toda, a, terra, será, devorada, pelo, fogo, do, meu, zelo, a, um, dia, do, juiz, marcado, e, nós, sabemos, que, Deus, disse, que, vai, ser, pelo, fogo, mas, antes, de, juiz, vir, Deus, está, chamando, Deus, está, pregando, Deus, está, colocando, pessoas, para, pregar, o, evangelho, mas, as, pessoas, não, querem, ouvir, não, querem, mudar, de, vida, mas, Deus, disse, espere, porque, está, chamando, um, povo, ao, arrependimento, ele, disse, já, que, esse, povo, não, me, ouve, mas, aí, ele, vai, falar, agora, a, partir, de, agora, de, um, remanescente, porque, no, meio, deste, mundo, sempre, tem, aquele, povo, que, vai, dar, ouvido, a, palavra, de, Deus, sempre, e, ele, vai, dizer, eu, vou, ter, um, remanescente, em, todo, mundo, em, todos, países, em, todas, nações, vai, ter, povo, um, remanescente, que, vai, me, adorar, e, ele, diz, eu, vou, juntar, este, povo, e, vou, purificar, ele, mas, aqueles, que, não, ouviram, a, voz, eu, destruir, vou, purificar, mas, há, uma, esperança, para, nós, quando, nós, olhamos, para, história, bíblica, tudo, que, já, aconteceu, profetas, que, foi, cumprida, as, as, profecias, você, e, eu, pode, ter, certeza, no seu, coração, que, a, última, profecia, vai, acontecer, Jesus, vai, voltar, o, juiz, de, Deus, vai, ser, declarado, nessa, terra, porque, ele, quer, um, limpo, puro, que, te, adora, em espírito, em verdade, veja, a partir do versículo 9, o que ele vai dizer, depois, que ele falou, que vai juntar, as nações, que ele vai derramar, sua ira, que ele vai, consumir, pelo fogo, do seu zelo, porque, Deus, é um Deus, santo e zeloso, pela sua palavra, ele vai dizer, no versículo 9, então, darei, lábios, puro, aos, povos, para que, todo, invoque, o nome, do Senhor, e o sirva, de comum, acordo, aqui, Deus está falando, eu vou purificar, o remanescente, que vai ouvir, a minha palavra, mas, esse remanescente, são pessoas, perfeitas, que sem pecado, não, mas, são pessoas, que se arrependeram, porque ele dizendo assim, eu vou purificar, e aqui, nós temos que lembrar, uma diferença, de pessoas, e de pessoas, porque essas pessoas aqui, não queriam ouvir, mas, quando nós olhamos, para Davi, quando ele foi, pego, pelo profeta Natan, foi confrontado, o seu pecado, Davi, na hora, ele falou, Senhor, me perdoa, não retire de mim, seu espírito, aqui, está a diferença, de um pecador, que quando ouve, a palavra de Deus, que é confrontado, com, o seu pecado, ele se arrepende, e aqui, Deus está dizendo, os manso, vai me ouvir, e eu vou purificar, os lábios deles, e eles vão me adorar, de comum acordo, ou seja, todos, vai estar no mesmo propósito, porque aqui, não estava, nós vimos, no capítulo 1 e 2, que, o povo adorava a Deus, mas também adorava, os outros deuses, jurava pelo Deus de Israel, pelo nosso Deus, mas também jurava, pelos deuses pagãs, e Deus diz, vou fazer, uma limpeza, aqui, Deus já começa a tratar, de um remanescente, a graça, está disponível, no versículo 10, ele diz assim, da, da, além do rio, da Etiópica, os meus adoradores, que constituiu, filha da minha dispersão, me trará, sacrifício, o que que Deus está falando, nessa perseguição, de juiz, que aconteceu em Jerusalém, muitos foi disperso, foi levado a cativeiro, só pegar Daniel, e seus amigos, mas foi povo, mas aqueles, que foi levado a cativeiro, tinham os remanescentes, aqueles que temiam a Deus, mas sofreu com a consequência, mas Deus falou, um dia eu vou a juntar eles, e eles vai vir, porque ouviu a minha voz, e eles vai vir me adorar, em espírito, em verdade, Jesus disse assim, as minhas ovelhas, ouvirão a minha voz, e eles, e eles irão, virão até a mim, nesta noite, Deus está falando, a palavra de Deus, para nós, se nós somos ovelhas, de Deus, ouve, a palavra de Deus, nos chamando, veja no versículo 11, naquele dia, não te envergonhará, de nenhum das tuas obras, com que te rebelaste, contra mim, então tirarei do meio de ti, os que exultai, os que exulta, na sua soberba, e tu nunca mais, te soberbecerão, no meu santo monte, e aqui Deus está falando, naquele dia, eu vou eliminar, aqueles rebeldes, aqueles que se diz cristão, mas nunca foi cristão de verdade, porque aqui Deus não está dizendo, nesse contexto aqui, não era nem para os pagãos, lá fora, Deus estava falando, para um povo, que era dele, mas ele está falando assim, eu vou fazer uma limpeza, naquele dia, aqueles que se acha, dono de si, dono da verdade, eu vou tirar do meio, dessa cidade, no meio de vocês, e vou resgatar, de volta, todos aqueles, que foi levado, cativo, preso, mas são pessoas, que ouviram, a minha voz, eu vou trazer, de volta, este povo, isto é lindo, porque nós esperamos, esse grande dia, aonde neste mundo, nós passamos, por muitas aflições, mas tenha certeza, no coração, Deus está conosco, e no fim, ele vai nos salvar, só manter firme, olhando sempre, para Jesus Cristo, o versículo 12, ele diz assim, mais deixarei, no meio de ti, um povo modesto, e humilde, que confia, em o nome, do Senhor, amém, que Deus, está dizendo, para mim, para você, por mais, que nós, passamos, por um momento, difícil, no meio, de um mundo, perverso, muitas vezes, no meio, de cristão, que não teme a Deus, e que não honra a Deus, Deus está, deixando claro, que ele vai purificar, e ele vai deixar, um povo, modesto, e acima de tudo, humilde, que realmente, clama, ama o Senhor, Jesus Cristo, versículo 13, ele vai dizer assim, o restante, o remanescente, de Israel, não cometerão, iniquidade, nem, proferirão, mentira, e na sua boca, não se achará, língua enganosa, porque serão, apacentado, deitará, seão, e não haverá, quem os, espante, você sabe, o que Deus está, dizendo aqui, Deus está, dizendo assim, hoje, nós vamos, no mundo, de pecado, de tanta violência, você vai, deitar, e você fica, preocupado, daqui a pouco, um vem arrombar, a casa, você sai, você não sabe, se vai ser assaltado, ou não, o que Deus está, dizendo aqui, que ele vai, fazer justiça, e naquele dia, você não vai, ter mais medo, de nada, ninguém, vai chegar, acordando você, para arrombar, sua casa, porque Deus, disse que vai, tirar, e vai, purificar, um povo, você vai, deitar, tranquilamente, isso é, uma promessa, do nosso Deus, e esse dia, está próximo, porque esse dia, só vai acontecer, quando de fato, nós fomos transformados, pela graça, do nosso Senhor Jesus Cristo, na volta dele, nós vamos, habitar, em um reino, que já não há mais, essas maldades, mas, enquanto isso, nós temos que manter, firme, nos caminhos do Senhor, porque a promessa dele, é poderosa, e aí, ele convida, eu e você, a expressar, um canto, de louvor a ele, Deus, quer receber louvor, e quando você, olha para uma, graça poderosa, de nosso Deus, de conduzir, os remanescentes, que confia nele, ele fala, pode cantar, rejubilhar, porque, este é o nosso Deus, que nos salva, veja o versículo 14, ele diz assim, canta ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regogiza-te, de todo o coração, exultai ó filha de Jerusalém, o Senhor, afastou a sua, as suas, as suas, sentenças, que era contra ti, e lançou fora, os teus inimigos, o Rei de Israel, o Senhor, está no meio, de ti, tu já não, verá, mal, algum, amém, vai chegar, esse grande dia, que o, o Rei do Reis, Jesus Cristo, ele vai vir, ele vai, habitar conosco, nós não vamos ver, mal, algum mais, nessa terra, vai ser uma terra, renovada, purificada, mas, enquanto isso, nós já podemos, cantar de alegria, por isso, o propósito, de nós vir aqui, na igreja, adorar esse Deus, cantar de alegria, porque a nossa salvação, está garantida, pelo sangue, do Jesus Cristo, e ele, desde já, ele já, convida, canta ó filha de Sião, canta Jerusalém, canta a igreja, de Guaraciaba, porque a nossa salvação, está garantida, por esse Deus eterno, mas, para isso, ele nos chama, cada um, que é manso, humilde, a se voltar, porque tem salvação, garantida, para todos nós, aqueles, que confiam, no Senhor Jesus Cristo, este, é uma palavra, de conforto, uma palavra, que nos enche, de alegria, porque Deus falou, tanto de justiça, ele falou, da ira dele, aqui nos capítulos, anterior, mas, agora, ele está trazendo, uma promessa, para aqueles, que ouve, que aceita, que se aproxima dele, para louvar, engrandecer, o teu, o teu santo, e eterno nome, o nome do nosso Deus, criador, essa é uma palavra, verdadeira, em nosso coração, salvação, e ele, porquê, que nós, devemos cantar, no versículo 14, porque no 15, ele vai dizer, eu afastei, a sentença, nós, tinha uma sentença, de morte, porque, o salário, do pecado, é, a morte, e Deus, está dizendo, eu tirei, a sentença, de vocês, é motivo, de nós cantar, é motivo, de agradecer, o nosso Deus, por tão grande, salvação, ele tem nos dado, e ele disse, não tem mais, inimigo, mas, você e eu, vão ver a presença, a face, do rei, dos reis, Jesus, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele está dizendo, eu estarei, no meio, de vocês, versículo 16, naquele dia, se dirão, a Jerusalém, não tema, ó Sião, não se afrouxe, os teus braços, o conselho, para nós, não afrouxamos, os nossos braços, nesta luta, porque, o dia, se aproxima, e Deus, está dizendo, mantém firme, não se afrouxe, porque, a salvação, está chegando, mas, o juiz, de Deus, também, está chegando, mas, o juiz, para mim, para você, se nós, estivermos, em Cristo, nós, já estamos, livre, desse juiz, nós, já estamos, justificados, diante de Deus, pelo sangue, do cordeiro, essa, é a esperança, de salvação, que ele, nos garante, então, ele, pede, para mim, para você, não, se afrouxar, dos caminhos, do Senhor, dos preceitos, de Deus, da lei, da nossa vida, de honestidade, ele, pede, para que nós, seja leal, a ele, não se afrouxe, os seus braços, versículo 17, ele diz, o Senhor, teu Deus, está no meio, de ti, de novo, Deus está afirmando, de ti, poderoso, para o que? Para salvar-te, e eles, deleitarão, em ti, com alegria, renovará, ao teu, no seu, amor, regojejará, se, em ti, com júbilo, nós, o salmista, disse assim, que nós, devemos, deleitar, no, Senhor, mas, aqui, Deus diz assim, este povo, purificado, este povo, salvo, pela minha graça, ele está dizendo, eu vou ter deleite, com vocês, que coisa linda, vocês perceberam, que Deus está falando assim, eu vou ter deleite, em vocês, querido, Deus, nos está chamando, nesta noite, para um renovo, porque, ele quer sentir, prazer, na sua igreja, ele quer sentir, prazer, em cada um, dos seus filhos, qual pai, nos sente, prazer, em um filho, que é obediente, um filho, que é amável, um filho, que é educado, um filho, que é honesto, o pai, se sente prazer, Deus está dizendo, eu vou estar, no meio de ti, de vocês, e eu vou, deleitar, em vocês, que coisa linda, esse Deus, que é tão grande, é transcendente, é alto, é sublime, mas também, ele está, com os contritos, de coração, nessa terra, isso, é um Deus, amoroso, um Deus, que fala, de justiça, mas não, porque ele é ruim, não, porque ele é um Deus, tirano, mas é porque ele é um Deus, puro e justo, e quer salvar pessoas, para a eternidade, mas ele não suporta, ver o pecado, porque, assim diz a palavra de Deus, que Deus é tão puro de olhos, que ele não suporta, ver o pecado, e por isso, que ele está chamando, eu e você, a abandonar, a vida pecaminosa, versículo 18, ele diz assim, os que estão entristecidos, por se achar afastado, das festas solene, eu os congregarei, este que são de ti, e sobre os quais, pesa o opróbrio, muitas pessoas, na época da perseguição, de Jerusalém, foi levado cativo, e eles ficaram longe, da congregação, e eles não tinham, o privilégio, de participar, das coisas sagradas, do nosso Deus, mas Deus, está garantindo, que vai, juntar essas pessoas, que ficou entristecida, porque foi, expulso, está longe, das festas solene, se o dia da perseguição, chegar, e nós estivermos vivo aqui, e você, for obrigado, a sair, e não poder mais, frequentar, uma igreja, porque a perseguição, vai vir, e tudo já se, está conspirando, contra as igrejas, não se preocupe, continue fiel a Deus, porque Deus, vai ver a tristeza, de cada coração, e ele diz, eu vou, cuidar de cada um de vocês, aqui foi o que aconteceu, aconteceu, mas vai acontecer, porque a palavra de Deus, não falha, vai haver perseguição, igreja, vai deixar de existir, em muitos lugares, já está deixando de existir, que você não pode mais, pregar o evangelho, mas se isso acontecer, comigo e com você, siga firme, não afrouxe os braços, não, siga firme, no caminho do Senhor, segura na mão dele, porque ele diz, vocês estão tristes, mais um dia, vocês vão, ficar alegres, o que dizem Apocalipse, eu enxugarei, toda a lágrima, do nosso, rosto, versículo 19, eis que naquele tempo, procederei, contra todos, os que te afligis, e salvei, os que coxia, e recolharei, os que for expulso, e farei dele, um louvor, e um nome, em toda a terra, em que, sofreram, ignominia, ou vergonha, não se preocupa, por mais que você, hoje, vá passar por vários, vexame, perseguição, mas Deus disse, eu vou fazer justiça, com aqueles, que expulsaram vocês, para finalizar, versículo 20, naquele tempo, eu vos farei, voltar, e vos recolherei, certamente, farei de vocês, um nome, e um louvor, entre todos, os povos, da terra, quando eu, vos mudar, a sorte, diante, dos vossos olhos, diz o Senhor, amém, aqui está uma promessa, poderosa, do nosso Deus, mas, eu queria, que você, saísse daqui, dessa noite, que essa palavra, de juiz, que está no capítulo, sofreram, capítulo 1, capítulo 2, e um pouco, do capítulo 3, está para os tempos, do fim também, o povo aqui, não estava, nem esquentando a cabeça, com Deus, quando você vai, que é conhecido, de todos nós, Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14, mas, quando chega no versículo 17, que Deus fala assim, para a igreja, o povo do juiz, porque Laodicea, o nome Laodicea, significa, o povo do juiz, o povo da mornidão, que que ele diz lá, para nós, que é a última igreja, vocês, não é quente, nem morno, nem frio, é morno, e ele vai dizer, para nós, assim como ele diz aqui, para aquele povo, nós não mudamos, que nós somos o que, miserável, e nu, porque achamos, que nós estamos bem, que nós somos ricos, e na realidade, sem a graça de Deus, sem ouvir a palavra de Deus, sem entregar a nossa vida, para ele, ele diz em Apocalipse, que nós somos miseráveis, e nu, porque sem a graça de Deus, nós não temos, vestimenta santa e pura, para entrar na eternidade, mas não é porque Deus, não quer dar a graça, porque Deus diz aqui, de manhã e à tarde, eu estava no meio de vocês, hoje não é a mesma coisa, todos os dias, Deus está falando conosco, mas eu acredito, que aqui está, os mansos, e humildes de coração, como ele descreve, na palavra dele, que hoje está aqui, para realmente, ouvir, e colocar em prática, e viver uma vida, assim como diz, o nosso Senhor Jesus Cristo, amém, que Deus seja louvado, que você seja transformado, cada dia, Santo Eterno Deus, que alegria Pai, de ouvir a tua palavra, nos confortando, o nosso coração, amém, nós queremos, ser este povo remanescente, por isso, nós pedimos Senhor, que a tua graça, Pai, perdoa os nossos pecados, não deixe, que nenhum do teu povo, se perca Pai, que o Espírito Santo, conduza cada um, ao arrependimento, aqui está, parte do teu povo, aqui nesta noite Pai, aqueles que vem aqui Pai, que seja, guiado, e alimentado, pela tua palavra, e expirado, pelo Espírito Santo, que traz a luz, ao nosso coração, para que nós possamos, viver de acordo, a tua vontade, aqui eu quero, colocar em tuas mãos, esta igreja Pai, para que nós possamos, continuar firme, e não afrouxarmos, os nossos braços, dos teus princípios, e não abrir mão também, dos princípios, do teu reino Pai, por isso, nós neste momento, clamamos a ti Pai, que abençoe, todas as famílias, desta igreja, as crianças, os mais jovens, os mais idosos Pai, que nós possamos, ser renovados, a cada dia, com essa esperança, da vida eterna, em Cristo Jesus, por isso, que neste momento, peço também, que o Senhor abençoe, ao nosso retorno, aos nossos lares, nós vamos sair daqui Pai, mas pedimos, que a tua graça, nos conduz, levando de assalto, de acidente, e nos proteja Pai, e liberta as pessoas, que estão presas, pelas garras de satanás, Pai, liberta as pessoas, que estão presas, na escravidão, dos vícios, do pecado, que o Senhor, nos liberta também, do lamaçal do pecado, Pai, por favor Senhor, em nome de Jesus, nos traga aqui, nós no próximo sábado, para honrar, e glorificar, o teu santo nome, e ouvir a tua palavra, eterna, hoje e sempre, amém. Amém.